Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu ia colocar num vídeo anterior, no qual foi postado, né, diário de gravidez, 316 semanas. Mas pra não ficar muito longo, eu preferi fazer um vídeo à parte. Que foi mostrando a barriga, que eu falei lá, né, que eu iria mostrar como tá a barriga. E tentar mostrar pra vocês o coração do bebê. Tentar, né, porque às vezes, quando eu tô gravando pelo celular, pode ser que não saia. Mas eu vou mostrar pra vocês como que ele tá. Está assim, né, redondinha já. E eu vou tentar mostrar pra vocês como eu ouço pelo duplo, o coração do bebê. Vamos lá então. Tentar, né, redondinha já. Tentar, né, redondinha já. Então foi isso. Minha barriga tá assim. Eu espero que vocês tenham gostado, né. Eu acho muito legal poder ouvir, né, poder ouvir a hora que a gente quer, tipo, quero ouvir, vou lá, ligo o aparelhinho e ouço. E tinha pessoas pedindo pra mim também pra eu estar fazendo esse vídeo. Eu espero que dê pra vocês ouvirem bem. Deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam do... E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal. Foi um vídeo bem rápido, só pra mostrar pra vocês como que eu ouço pelo... É dover que fala, né, uma coisa assim. Em casa, quando eu quero. E é muito simples, né. Basta o bebê ter tamanho suficiente, eu consigo ouvir mais ou menos... Desde as 13 semanas, posso dizer que eu ouço, assim, bem forte, entendeu? Mas foi isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau.